Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre uma maquiagem que eu perguntei lá no Instagram pra vocês, né? Eu perguntei nos stories, aquelas enquetes lá, como vocês queriam mais ou menos a maquiagem. Aí vamos lá. A base da maquiagem deu 50, eu falei assim, gente, vou colocar aí as fotos porque o meu celular tá gravando e eu tô com uma cola aqui, então vou colocando aí as fotos enquanto eu tô falando. Eu perguntei assim, a base da maquiagem vai ser? Aí deu empate, 50% leve e 50% pesado. O corretivo deu 57% leve e o contorno iluminador 55% escolheu pouco. Então já que a base da maquiagem, que é contorno, corretivo, tudo foi mais ou menos leve, deu só empatado na base, Eu já adiantei aqui a pele, né? Que eu já tinha feito pra um outro vídeo e tava mais ou menos dessa forma que vocês pediram, e fiz aqui uma pele mais ou menos leve. Mas vamos lá pra parte interessante. A sobrancelha, eu perguntei pra vocês se era leve ou mais desenhada, né? E 73% do pessoal escolheu bem desenhada, então vamos começar pela sobrancelha. Ela tá feita, mas tá assim, mais natural, né? Vou reforçar ela, já que vocês querem bem desenhada, com minha máscara da SP Colors Brown. Vou pegar o pincel, vou pegar ela aqui, porque eu já falei pra vocês que não dá certo isso daqui pra mim, né? Por enquanto. E vou desenhar ela mais forte. Ó, gente, de um lado pro outro, você tem que tá bem fortona agora. Ah, deixa eu resumir aqui pra vocês. A minha base eu usei... Caiu tudo. A base que eu usei foi essa daqui, tá? Da Fuse, da Ruby Rose. Porque a preparação de pele é um pouco demorada. Se eu for gravar ela junto, não vai ter muito tempo pra colocar maquiagem. Porque eu não gosto de postar um vídeo de, tipo, meia hora, né, gente? Então, por isso que eu já dei uma adiantada já, pra ficar melhor. Então tá desenhadíssima a minha sobraceira. Eu não gosto delas assim. E eu acho muito forte. Eu acho que tira um pouco da naturalidade dela, mas foi isso, né? Então, vamos lá, pra segunda parte. É a cor da sombra. 53% escolheu colorida. Então vamos lá. Eu vou usar a minha paleta, que vocês já estão cansados de ver já. Que é da Rebel Eyes. Essa daqui. Bom, vou pegar a Photo Future. Que eu sempre começo com ela, porque ela é um cafezinho. Um cafezinho, não. Um achocolatado. Vou fazer um côncavo. Eu tô com os cílios postiços, gente. Eu não sei se vai dar pra eu fazer o delineado com ele. Se não der, eu tiro, tá? Então, vamos lá. Começar aqui, ó. Vou marcar um côncavo bem grandão. E vou esfumar bastante pra fora. Eu pesquisei muito, muito ontem à noite sobre uma maquiagem colorida. Agora eu vou usar essa daqui, que é um pouquinho mais escurinha. Que é a Fanny, ó. Vou fazer a mesma coisa, só que dentro desse primeiro esfumado que eu fiz. Gente, eu adoro esse pincel. Esse kit aqui da Real Love é muito bom. Esse pincel é muito fofinho. Ótimo esfumar com ele. Vou limpar o pincel aqui no meu braço. E vou pegar aquela primeira cor mais clarinha. Pra esfumar ainda mais aqui. Este corretivo da Dalla. O cover total. Ele é o 01. Ele é muito denso esse corretivo. Então eu vou aplicar um pouquinho de diluidor nele. Vou colocar uma gotinha de diluidor. E aqui um pouquinho com o dedo. E vou passar aqui no meu côncavo. Porque eu vou usar uma sombra colorida. E eu quero que ela pigmente bem. Gente, eu acho melhor eu usar um pincel. Isso sim. Vou usar um pincel língua de gato assim, ó. Pequeno. E vou marcar meu côncavo. Devagar, né. Vou marcando. Tô fazendo tipo um cut crease, tá gente? Mas do outro lado a mesma coisa. Isso porque eu falei que ia fazer uma maquiagem simples, né. Agora eu tô colocando um cut crease no meio. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Connected. Azulão. Claro. Vou pegar com o meu dedo mesmo. Vamos ver o que dá. Vou tacar aqui. Gostei. Só que tá ruim aplicar com a mão mesmo, viu. Vou ter que aplicar com o pincel. Vou pegar o mesmo pincel que eu peguei pra fazer o cut crease. E eu vou passar com ele. Agora eu vou fazer o outro lado. Nossa, gente. Que momento de tensão. Amei o azulão aqui do olho. Nossa, foi momento de tensão. Que eu coloquei lá pra vocês assim. Acabamento com ou sem delineado. E 100% foi com delineado. Então tem que ter delineado, né. Vou pegar esse daqui da Ruth. Nossa, vou até não beber uma aguinha depois dessa matemática. Ai, voltei. Vou fazer um delineadinho aqui. Vamos ver se esses recílios não vão atrapalhar, né. Terminei um lado, gente. Agora eu vou pro outro. Tô muito tenta essa maquiagem. Terminei o delineado. E eu vou colocar um pouquinho de preto nesse cantinho pra unir o... O esfumado marrom, o delineado e o azul, tá bom? Aqui só no cantinho mesmo. E aqui dessa paleta mesmo é o blackout. Bem pouquinho. E vou colocar só nesse cantinho aqui. Tô até com medo de colocar esse preto e zoar toda a maquiagem. Não, mas tudo bem. A gente corre riscos. Então só dei uma conexão... Ah, deu certo. Só dei uma conexão no azul, no marrom e no preto, tá? De leve, assim. Não é pra ficar parecendo muito esse preto, não. Porque... O protagonista é o azul. Aí eu vou pegar aquele pincel primeiro que eu usei e vou esfumar aqui a parte de cima. Como eu tava usando os cílios postiços, caiu em cima dos meus cílios a sombra e aí sujou um pouco. Vou passar aqui assim, ó. Só pra tirar a sombra azul. Não coloque cílios antes da maquiagem, não dá certo. O delineador quase morri pra fazer. Não dá certo, tá? Agora vamos para a parte de baixo dos olhos. Da parte de baixo eu vou começar com uma sombra cintilante. Da Ruby Rose. Essa daqui, ó. Cintilante. E eu vou fazer o começo desse olho bem cintilante. Gente, vamos ver se dá certo isso. Não sei se vai dar certo. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou vir com este hit. Aqui. E vou fazer a parte de baixo. Vocês não queriam colorido? Toma coisa colorida também. Fiz o esfumado aqui embaixo. Gente, eu nunca fiz isso. Agora eu vou passar bastante máscara aqui na parte de baixo. Esses cílios inferiores que eu fiz colorido foi uma tática pra casar um pouco toda a maquiagem, tá? Eu vou pegar um batom agora parecido com essa cor. Passar o batom agora. Esse batom é da Queen, tá? Eu não tenho mais embalagem porque eu coloco em paletinhas de comprimido, assim, agora. Ah! Esqueci de te falar. A enquete eu perguntei batom colorido ou neutro? E aí 63% respondeu que queria batom colorido. Então, por isso que eu tô fazendo essa boca colorida também. Bom, gente, terminei. Assim que ficou a maquiagem. Uma maquiagem bem diferente, assim. Nunca faria, assim... Nunca teria essa ideia, assim, se não fosse vocês darem essa ideia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou bem diferentona. E é isso. Ficou colorida. Ficou meio carnaval, ficou. Mas tinha que ser tudo colorido. Então foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.